Harry Potter and the Cursed Child, ou se você preferir, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, voltou ao teatro depois de meses parado devido à pandemia. Foram quase 5 milhões de tickets vendidos em todo o mundo. Este espetáculo está atraindo uma multidão, não somente aqui da cidade, mas tem um ônibus aqui, que daqui a pouquinho vocês vão acompanhar nas imagens, que é um ônibus de turistas, que parou aqui para acompanhar a festa que está acontecendo aqui na rua. E do lado de dentro de lá, daqui a pouquinho o espetáculo vai começar. São 3 horas e meia de show e muita magia. Fãs se vestiram a caráter. Essa adolescente ganhou dois ingressos através de uma rede social. A Prefeitura de São Francisco garantiu 10 mil ingressos para crianças de baixa renda. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada fica em cartaz no Teatro Curry até setembro deste ano na cidade de São Francisco. Eu sou Gleison Martins para o News Up Now. A Criança Amaldiçoada fica em cartaz no Teatro Curry. A Criança Amaldiçoada fica em cartaz no Teatro Curry. A Criança Amaldiçoada fica em cartaz no Teatro Curry. A Criança Amaldiçoada fica em cartaz no Teatro Curry. A Criança Amaldiçoada fica em cartaz no Teatro Curry. A Criança Amaldiçoada fica em cartaz no Teatro Curry.